Em 2017 fui trouxa, em 2018 fui iludido e em 2019 eu aprendi que 2020 vai continuar sendo trouxa e sendo iludido porque eu não aprendo nunca não, tá? Tá um manuculito É, iludido igual diabo Ah, você vista? Não fala, não é acho, mas... Isso é bonito da peça, vai iludir mesmo, vai iludir mesmo e continua Termina assim, só ligar pra mim, para quando é que eu digo que também te quero